Ah, então, primeiramente, antes de eu começar o vídeo de hoje, eu gostei de agradecer as pessoas que me mandaram um pix, que eu pedi para as pessoas me ajudarem em vídeo passado, comprar uma geladeira e tal, e realmente eu me surpreendi, mano, algumas pessoas realmente mandaram um pix aí para mim e tal, então, para você que mandou, eu fico realmente agradecido, eu acho que eu nunca vou saber como retribuir tamanha generosidade de vocês, muito obrigado mesmo, de coração, espero que vocês aceitem meus agradecimentos aqui. De qualquer forma, eu lembro que no vídeo passado eu estava reclamando de que a internet estava meio parada, que não se tinha muita coisa para se comentar de fato, não tinha muito conteúdo rolando por aí, só que é o seguinte, mano, ontem eu me deparei com uma thread no Twitter que totalmente mudou meu pensamento sobre isso, sabe? Algo que eu realmente olhei e falei, porra, isso aqui é algo interessante de se comentar, isso aqui vai gerar um bom conteúdo, eu acho. Você, provavelmente, se é usuário de Twitter, já deve ter se deparado com essa thread também, caso não tenha, eu vou apresentar para vocês. Hoje, eu estou aqui para contar a história de um cara que muitos por aí podem dizer que ele é um gado, algumas pessoas podem dizer que ele é o último romântico vivo na Terra e alguns poucos podem dizer que ele é só um bom amigo. Mas hoje, eu vou te apresentar para você a história do nosso querido gado Mikael. Mikael, como vocês podem ver nessa foto, parece ser um Enzo, tá ligado? Um Enzo de hoje em dia, um boyzinho meio de condomínio, assim, sei lá, mano, sei lá. É a primeira impressão que eu tive quando olhei para a cara dele, é... garoto de condomínio. É simplesmente foi isso que eu pensei. Não sei porquê, mano, é... a cara dele me lembra um pouco isso. Mas, enfim, você vai me perguntar por que ele é um gado, o que está acontecendo e por que todo mundo está chamando ele de gado. É o seguinte, mano, a amiga dele, que eu não sei o nome, não faço ideia, bom, ela fez uma thread no Twitter falando como o Mikael é um ótimo amigo, como o Mikael faz muitas coisas por ela em troca de apenas amizade. É claro que o Mikael só quer amizade dela. Então, vamos ver algumas coisas aí que ele faz por ela e que ela postou nessa thread aí para todo mundo ver e zoar. Primeiramente, ela postou aqui que o Mikael nunca deixa ela almoçar sozinha e que sempre que ela se sente sozinha, ele vai ver ela almoçar. Segundamente, o Mikael, ele deixa de passar o recreio com os amigos dele para passar com ela. Terceiro, eu acho que muitos de vocês vão se identificar com o Mikael porque ele leva a mochila dela da escola para casa. Eu, pessoalmente, sei que tive muita fama de gado em torno dos anos, hoje em dia não sou mais, hoje em dia sou abertamente Sigma Redpill, Bruno Giglio. Ele também compra muitas pelúcias para ela porque ela ama receber presentinho. Entre outras coisas que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas ele também joga joguinho com ela, passa horas em cal com ela. Basicamente, ele é um cara que faz tudo, tudo por ela. E, bom, por causa desse tipo de coisa, o pessoal da internet, do Twitter mais especificamente, está zoando com a cara do coitado do Mikael. Tipo, não basta o cara fazer de tudo pela mina, não basta ela enxergar ele apenas como um amigo, ela ainda posta tudo isso que ele faz na internet para o moleque ser zoado. Tem muitas páginas aí fazendo meme e tals, como de costume, tá ligado? Tipo esse aqui que eu achei engraçado. Basicamente, esse aí é o Mikael, mano. Esse aí. Tem outro print aí circulando que, esse eu pessoalmente achei engraçado, que é basicamente ela falando Quero um namoradinho para ser fã obcecada, respirar ele. Daí o Mikael responde, tem um cara que é fã obcecado teu e tu não dá atenção. E dela responde, Mikael me erra. Isso de fato é visceral, cara. O que ela está fazendo com esse moleque é algo, é algo, porra, é algo cruel. Eu já vi Gore menos doloroso que isso, tá ligado? Porra, isso afeta, mano, isso afeta. No fim do dia, basicamente, o Mikael, na minha concepção, ele é mais um gado aí que faz de tudo. Porque, sei lá, eu acho que no fundo ele gosta da mina, tá ligado? Vamos ser um pouco mais prático aqui e parar de zoar o moleque. Eu acho que bem no fundo ele tem algum sentimento pela mina. Porque, assim, eu tenho amiga na vida real, tá ligado? Tipo, às vezes eu saio com ela e tals. Só que existe um certo ponto onde você vai por um amigo ou amiga, sabe? Sem se tornar gado ou sem ser obcecado pela pessoa. Eu acho que a partir do momento que você começa a comprar ursinho de pelúcia pra ela, a partir do momento que você negligencia os seus outros amigos pra passar mais tempo com ela, que você passa horas em carro com a pessoa, eu acho que a partir daí já rola um sentimentozinho por parte do Mikael. Principalmente por causa desse último tweet aqui. Mas não sei, né? Posso estar falando abobrinha, mas é minha concepção perante toda essa situação. E a internet também pensa assim porque parece bem óbvio. Tem um monte de tweets circulando por aí da mina negando, né? Que eles só são bons amigos, que sei lá o quê, blá blá blá. Só que, é como eu falei, depois que você começa a cruzar certos limites, eu acho que já tem um sentimento que só ela não tá querendo ver. Mas, provavelmente, ela negará até o fim porque, né? São só bons amigos e é isso que conta. Fora os memes circulando no Twitter aí e tal, todo mundo zoando o coitado do Mikael, porque, como eu falei, não basta cegado, você ainda tem que ser zoado pela internet inteira. É de fato cômico, cara. É de fato muito cômico. Mas, o que acontece é que, cara, o que acontece é o seguinte. O Mikael viu toda essa repercussão que tava acontecendo no Twitter e, não satisfeito com tudo isso, ele pegou essa repercussão, trouxe o pessoal pra live que a mina tava fazendo e, adivinha, mano, ela ganhou muito donate. Porra, o Mikael fez de tudo por essa mina, mano. Fez ela ganhar dinheiro, deu presente. Sempre que ela precisa de alguém, um ombro amigo, né? Que é tudo que esse cara vai ser até o fim da vida. Ela chama ele e ele tá ali, mano. Pronto pra fazer qualquer coisa por ela. De novo, eu não sou ninguém pra cuidar da vida de ninguém e tal. Todo mundo desperdiça o seu tempo com o que quiser e eu não tô nem aí pra ninguém. Mas, assim, cara, como eu falei, não tem como você postar um negócio desses na internet, uma thread dessas e o pessoal não pensar que você é um gado supremão. Simplesmente não tem como, tá ligado? Então, não tem muito o que fazer. Ela pode falar o que quiser, que eles são bons amigos, que sei lá o quê, mas você que é homem, você vê o que o Mikael realmente quer, né? Você vê através das mentiras, você vê através da historinha mal contada, você vê através de tudo, porque, afinal, tipo, nenhum homem vai fazer tudo isso com intenções puramente de amizade, mano. Sinceramente, mano. Eu realmente acho que não, mas tudo bem, né? Se a menina aí acha que ele tá fazendo isso na pura inocência, sem querer nada dela, tá tudo certo, né? Vamos fazer o quê? Quem que muda a mentalidade? Mas eu quero falar que cegado é difícil, mano. Cegado é sofrido, é cruel, é algo visceral, mano. Eu genuinamente sinto pena um pouco do Mikael, mano, porque é uma grande parcela da vida dele que ele tá dando pra essa mina e esperando algo em troca que provavelmente não vai acontecer, porque, afinal, quando você cair numa friendzone dessas, é muito, muito difícil você sair, mano. Falo por experiência própria? Não, não. Mas eu observo muito, entendeu? E já vi caras cair nessas, mano. E é bem complicado, mano. É bem complicado, de fato. Não tem muito o que se fazer. Tudo que a gente pode fazer a esse ponto é torcer que o Mikael eventualmente saia dessas e descubra que não vale a pena ir tão longe por uma mina, tá ligado? Tipo, nem por um amigo faria tudo isso, mas, de qualquer forma, é isso. Espero que, eventualmente, ele saia dessa. Provavelmente vai sair, deve ser só uma fase. O que ele deve ter? 15, 16 anos por aí. Tá na hora de cegado, tá ligado? Acho que não existe hora mais propícia pra isso. Mas, enfim, deixa aí nos comentários o que você acha sobre toda essa história. Se tu acha realmente que o Mikael é genuinamente um bom amigo, sem intenções por trás, se você acha que ele é o último romântico da Terra tentando algo com essa mina, ou se você acha que ele é só um gado desesperado, deixa aí nos comentários. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião. Me interessa muito saber, mano. De fato, me interessa. Então, é isso. Torcemos pelo Mikael que Deus dê forças pra ele sair dessa. E, de qualquer forma, muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha por aí. Compartilha com seu amigo gado, que acho que vai ser... Que você acha que vai ser bom pra ele. É até uma mensagem, né? Pra ele sair das gadices e tals. Vindo de um gado que já teve experiência em gadar a mulher. Eu digo que não vale a pena, entendeu? Então, é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Deixa like, comenta, compartilha. Vejo vocês por aí. Se cuidem. Vamos pela sombra. Até mais e... Tchau! 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 Tchau!